A daora a textura, velho. Mano, já começa com o Ogro na fuça, velho. Mano, esse aqui parece mapa do... Daquele Copper, tá ligado? É um outro modzinho de baita, né? Igualzinho, velho. Isso, ataca lá. Me deixa. Mano, tá aparecendo uns bichos meio raros hoje, parece, velho. Deixa eu ver aqui. Tá, a água aqui me mata, pelo visto. Mas e aí, pra onde que eu vou agora? Ah, você que regenera? Ah, pode que tá certo então, mano. Regenera? Ah, tem a coisa pra cá também. Tá, achou que não é no chão não, né? É, ele regenera aqui, ó. Respauna, né? Ah, pra onde que eu... opa. Pra onde que eu vou agora então? Ah, ali, ó. Tem outro... Ah, não, não é o... Conexão Guidrasil, boa tarde. Como é que você tá? Tranquila? Hoje eu tô começando aqui o modzinho do... Do... Do Retrojan 4, né? Que é um... É um modzinho. Esse aqui é um modzinho do Quake mesmo, tá ligado? Que saiu há pouco tempo. Esse aqui ele saiu... Opa, peguei. Esse aqui ele saiu um pouco antes do... De eu ter publicado o meu mod, tá ligado? Tá, esse mapa aqui já vai ser um pouco maior, véi. 132 inimigos. Começou hoje? Ah, eu vi mesmo. Tipo, eu vi que tava os The Elder Scrolls antigos gratuitos na Steam, né? Aquele Tigerfall e o Arena também estavam gratuitos na Steam. Eu até baixei aqui, mas... Ah, mentira. Sério que eu voltei aqui? Não, pera, pera. Fiz cagado. Vem aqui, vem aqui. Aí você conseguiu rodar o Quake pela Steam? Dá pra jogar algum dia, então. Eu acho que esse fim de semana eu vou ver se consigo abrir uma live jogando Quake no chat. Se não eu pensei colaborar, né? Ah, sim. Pode crer. Eu lembro que antes, pra jogar esses The Elder Scrolls antigos, eu tinha que baixar o DOS junto, tá ligado? Tipo, baixar o DOS, configurar tudo pelo... Pelo tutorial e tentar jogar assim mesmo. Só que eu nunca sabia configurar direito, aí sempre que eu ia jogar o jogo rodava sem som, tá ligado? Eu nunca consegui chegar tão longe assim nesses antigos. Um gigabyte? Eu acho que é o remaster. É o remaster. Daí, tipo, baixando o remaster você consegue jogar a versão clássica também. O Quake original deve pesar acho que oito mega, né? Oito megabytes. É coisa de... É coisa que até uma tofadeira consegue rodar hoje em dia, velho. Vai ser um clássico de DOS, né? Já o remaster, já o remaster já é meio pesadinho, né? Cadê o... Mano, não sei pra onde tem que ir, velho. Pra cá. Tem uma louva aqui, ó. Nossa, seria tão maravilhoso se acertasse lá do fundo do cara aqui, velho. Cara, esse... Esse... Esse gicho aqui em cima tá me atrapalhando. O ogro desse Quake é burro, velho. Eles não atiram na... Na angulação certa. O teste de gravidez não foi o do Doom? Não foi o Doom que rodaram no... Ah, não. É o DOS, né? É verdade. Pode crer. Mano, jogo de DOS roda em qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Roda em... Naqueles... Naquelas telinhas de impressora roda. Graças. Ah, morreu. E eu salvei errado de novo. Ui, caralho. Ah, é? O Remaster rodaram no DOS de gravidez? Ué? Isso eu não tava sabendo, não. Tá, de novo. Vamo lá. Cara, eu tenho que salvar aqui no começo, que eu tô... Deixa eu pegar aquela vidinha. Salvar aqui no começo. Cara, hip scanner, assim, em espaço aberto, é zoado, velho. Ah, lembrando, esse Remaster do Quake, ele tem um problema... Peraí. Ele tem um problema que se o seu PC não tiver compatibilidade com o Vulcan, o jogo não abre. Aí você tem que fazer uma gambiarra lá no arquivo de configuração pra ele rodar. Mas só se o seu PC não tiver compatibilidade com o Vulcan. Se ele tiver, aí ele roda de boa. Que graça, velho. Cadê os bichos? Vamos lá. É, nesse remaster, ele tem a versão remasterizada, do... Do... Do Quake, da campanha original e das expansões, tá ligado? E também tem as versões das expansões da... De DOS, tá ligado? Essas expansões aí na... Verdade da versão de DOS também. Então, tipo, são quatro... É... São quatro opções que você pode abrir quando você clica no jogo. Cara, hitscanner em lugar aberto assim é zoado. Sim, exatamente. Esse primeiro jogar Quake ele é o remaster, esse segundo, o original no caso seria a versão de DOS, e os outros são as expansões só que pela versão de DOS, se você quiser jogar esses... Sim, é DLC, tipo, é uma DLC, tipo, na época não era DLC chamada de DLC, né, mas expansão mesmo. Mas são só episódios novos, que tipo, acho que nem segue a mesma história do jogo, mas tem uns dois episódios aí. Cara, pra onde que eu tenho que ir aqui? Ali, ali na frente eu sei que é zoadinho, velho, cadê? Aqui eu não posso cair, não posso cair, já entendi isso. Na real, esse mod aqui eu poderia estar rodando ele pelo remaster também, né, acho que ele rodaria de boa no remaster. Só que eu prefiro usar o... Só que eu prefiro usar o... Essa Suntys aqui, por exemplo. Pra lá ele, assim, tá bom. Eu sei que tem mais por aqui. Isso, ataca ele. Me deixa. Boa. Como eu tinha dito, eu tô muito acostumado com Arcana Dimensions, tá ligado? Porque nele as shotguns tem projétiles, tá ligado? Tipo, não é só hitscan, que nem aqui. Lá eles tem projétiles mesmo. Eu tô muito acostumado com ele. Cara, tá... É muito tiro, velho. Vamos matar esse aqui. No começo do mapa tem um ponto onde você sempre fica respawnando munição, cara. Vou voltar lá. Aqui, ó. Sempre respawno na munição. Ali eu vou dar uma farmada aqui antes de prosseguir. Inclusive, o primeiro... Aqui, ó. O primeiro mod que eu fiz do Quake, ele roda no Remassa, caso alguém queira jogar. Aliás, eu não dei divulgação, né? Pera aí. Deixa eu só dar uma divulgada aqui. Pessoal que apareceu na live, fiz a live também. Ou eu dou uma divulgada? Mano, eu tô vendo o tiro vindo dele de cima. Não tô vendo nada. Ah, barulho. Deio cair aqui. Nossa, isso daí é muito longe. Não, é que eu já matei. É muito escuro o chão, tá ligado? Daí dá... Não pode enxergar os buracos. Ah, cara. Curtiu o visual do mapa, mano. Da hora. Parece tipo, sei lá, uma... Um templo construído embaixo de um pântano, talvez? Esses enforcers aqui que atrapalham. Esses enforcers parece que eles são melhor pra... Colocar longe, né? Do que perto. Vem pra cá. Tem sete segredos. Eu acho que eu não achei nenhum até agora, né? Quase que eu fico, provavelmente. Cadê? Nossa. Vou botar os bichos pelas costas do lado, hein? Tem granada? Tá. Deixa eu ver se eu consigo achar algum segredo, pelo menos. Tá, eu achei o mapa um pouco confuso, mas... Pra primeira vez é normal qualquer coisa ser confusa. Eles não cheguem aqui não, né? Eu espero que não. Se eu caio, eu fico bugado. O bugado que eu falo é... Tem que saber onde eu tô, tá ligado? Eu sei que tem outro enforcer por aqui. É. E eu tenho enforcer por aqui, velho. Olha isso, velho. Nem dá pra enxergar o enforcer direito. Tá, vem pra cá. Ele alcança. Certeza que em algum ponto, se eu cair aqui, eu já acho algum segredo. Ali o mal de trás me matando. Tem outro? Não. Acho que eu cheguei mesmo. É, aqui é um ponto melhor pra matar ele. Não peguei chave. Ah, tá. Tem caminho pra cá. Ah, tem uma escadinha aqui, né? Pra cair aqui. Tem que lembrar de salvar sempre. Sinal, eu tô fudido. Deixa eu ver. Eu não lembro de ter pegado... Chave, né? Não peguei chave. Mano, que desgraça os buracos, velho. Peraí, peraí. Fica dando essa volta da hora. Beleza. Funcionou o remaster? É, então o seu PC tem compatibilidade com o VUCA. E tipo, se você quiser trocar a API que o jogo roda, tem que editar um arquivo de configuração dele na parte do jogo. Pelo jogo você não consegue editar isso. Caso você queira mudar pro OpenGL ou Direct 3D, tá ligado? Mas se o seu jogo já abriu, eu acho que não tem por que mudar. Tá, e aí? O que eu faço agora? Não, não. O AD não. É, esse... Esse arquivo de configuração, ele fica na parte do jogo, mas é um arquivo de texto. Você consegue editar pelo arquivo de texto. Você não precisa ter que... 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 Como eu falo? Que abrir essa uage do jogo, não. Tá, mas e aí? O que eu faço agora? Pra cá? Ah, tem escada aqui, ó. Não tinha visto. Nossa, o corredor não tem nada. Ok. É óbvio que você trepe, né? Ele não tá mostrando o tempo? Não tem como fazer ele mostrar o tempo? Ah, ele não mostra o tempo. Eu queria que tivesse como mostrar o tempo ali na barrinha. É óbvio que tem que spawnar um bicho aqui, né? Aí, o dia que eu for jogar com o chat, eu vou deixar no Discord o arquivo com os mapas customizados que eu uso pra jogar, tá ligado? São mapas que rodam nesse remaster, tá ligado? Rodam de boa no remaster. Só que o remaster, ele não baixa o mapa, não baixa o arquivo do servidor, né? Então, tipo... Pra quem for jogar, já tem que ter o mapa baixado na pasta do jogo pra poder jogar. Mas não é nada demais, não. Pô, isso aqui não é segredo? Ah, podia ser segredo, cara. Parece uma arte meio maia, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Abre de alguma forma? Tá ali em cima? E aí, o que eu faço agora? Ah, não. Tem caminho. Ah, tem a outra, já. É, eu sabia que ia spawnar a outra. Tá, esses ogros aqui é tranquilo até. Nossa, parece mais fábrica essa área. Abriu? Nossa, tem muito mapa ainda. Pensei que era o final aqui já. Tem geralmente alguns packs desses, tem uns mapas que me assentei mais ou menos. Aliás, tem um carinha morto aqui. Eu não peguei nenhum segredo ainda. Não, mas é da hora o mapa aberto, assim, mapa grande. Só que aqui eu não posso cair. Na real, tem um lugar que eu posso cair ali no canto, ó. Deve ser segredo. Isso, vai pra lá, não me deixa. Eita. Isso aqui, acho que eu não rodaria no... No Quick Classic, não. Vanilla, né? Isso aqui lembrou aqueles mapas de templo do Crash, velho. Plataforma girando. Cara, o Zoro tem que ser na shot. Plataforma girando. Tá, o que eu faço? Cadê? Cadê? Pelo menos ali na frente tem um ponto onde fica spawnando munição. Então tá safe. Tá. Tá. Tá, mas aí, pra onde eu vou? Tem que tirar ali, será? É tanta partícula que o jogo até dá uma zoada, velho. Ó, tem caminhão ali embaixo que tá seguindo, ó, com vidinho. Ali deve ser segredo. Ah, eu não vim aqui, né? Mano, parece muito a fase do Crash isso aqui. É, deu umas partes mais voltadas pra base aqui, né? De base. Esse aqui, cara. Isso, perfeito. Boa. Ah, tem granada. Esqueci que eu tinha granada. Cara, sempre nas beiras aqui, geralmente, tem algum ponto pra cair. Geralmente, quando tem lugar alto, assim. É, ele não passa aqui. Nice. Ah, agora eu vim pra cá. Um. 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 Tá, tá tranquilo. Ficou bonito o mapa, né? Ficou da hora. Não, esse aqui eu tô usando o Quick Spasm. Que é uma Cersei feita por Fã mesmo. Eu poderia ter usado no Remaster mesmo. Que eu acho que os mapas aqui rodam de boa no Remaster. Sério? Ah, sim. Tranquilo. Tá, tem outra chave ali em cima que eu ainda não sei pra que eu vou usar. Vinte minutos? Pode crer. Uma coisa que eu gosto muito no Quake, que não tem muito em outros shooters antigos, é só o fato de ter o console aqui. Que eu posso digitar qualquer coisa e customizar o jogo do jeito que eu quero. Eu acho que o fato de ter esse console e poder customizar os comandos foi o que deixou o Quake tão bem envelhecido, sabe? Mano, eu tô com puta medo de salvar aqui no... depois de ter morrido. Quatro de HP? Quatro de HP? Okidoki, tranquilo? Okidoki, TV? Dá uma divulgada aqui. E aí, pra quem quiser conhecer o canal do Okidoki, vai jogar e faz live de retrô. E aí, como é que você tá, mano? Cara, eu tô desconfiado que vai ter algum momento onde vai ter um ponto pra tirar do teto, velho. Eu já esperava por isso. Ah, lembrando, é a primeira vez que eu tô jogando esse mod, viu? Eu nunca tinha chegado a jogar ele ainda. Tô vendo com vocês aqui ao vídeo. Tudo bom por aqui, cara? E você? Fazendo muita live? É, a versão de DOS... Olha, na maioria das vezes, o jogo de DOS era escuro assim mesmo. Principalmente os 3D, né? O jogo de DOS, que era 3D, era todo escuro. Você não enxergava quase nada. Você tinha que estourar a cor do monitor pra você enxergar alguma coisa. Tinha que estourar o branco lá pra você enxergar alguma coisa. E aí, o que eu faço agora? Ah, pô, tinha que ser esse. Vai, olha o branco. Cadê? Ah, olha isso, mano. Olha a curva que os bichos fazem, velho. Que as bolinhas fazem, mano. Ah, X-C... Nossa, X-100? O X-100 só não estoura a cor do branco aqui pelo OBS e ninguém enxerga nada. Tudo tranquilo? Que bom, mano. Hoje eu tô aqui no... Esse aqui é o mod do Quake, tá? Ele é o mod feito pela comunidade mesmo. Ele é o mod mais voltado assim pra ter um... Não um visual, né? Mas uma arquitetura mais voltada pro Quake clássico, sabe? Ser bem... Tipo, CC simples, a geometria, sabe? Esse tipo de coisa. Caramba... Eu não lembro de ter visto porta de prata aqui. Eu peguei a chave. Mas é que X-100 é da hora. É que X-100 é o curto. Eu não lembro de ter visto porta de prata aqui. Tá lado pro lado. É, eu acho que não tá pra cá não. Opa, tem coisa aqui embaixo. Peraí, peraí. Deve ter algum lugar pra cair aqui, né? Aqui talvez. Não, pera. Tem coisa ali embaixo. Mano, o dano de queda desse jogo é tão... É tão baixo. Chega a ser ridículo, cara. Nem tem motivo pra não pular, tá ligado? É muito baixo o dano de queda. Claro, não tem nada. Cara, tem coisa ali, ó. Como é que eu chego ali? Não, não tem coisa ali. Talvez? Talvez? Não. Tá, aqui é questão de exploração, então. Que eu não lembro mesmo. Onde é que tem porta de prata aqui. O que apareceu, eu tô pegando hoje, peraí. Ah, mentira, acabou. Finalmente, depois do que? Quase três meses só, só pegando os bichos e acabou as cota-bolas. Vamos ver se foi. É, tem as setas mostrando o caminho aqui, né? Tinha percebido só antes. Cadê? Cadê? Eu acho que não tem como ter porta aqui pra trás, cara. Deve ser lá pra frente mesmo. Tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Aqui tem setinha também. Ah, aqui é que spawnen fitamente? Espero que spawnen ali. Mano, só pode ser... Ah, ali, ó. Nossa, tá muito escondido, cara. O que é isso? Tá muito escondido a porta. Nem tá no caminho certo, eu acho. Tem que cair aqui, ó. É, se bem que tem uma seta apontando aqui, né? É, beleza. É, tem mais parte do mapa ainda. Que isso? Caralho, que susto, cara. Talvez. O jogo só me jogou pra dentro da sala, velho. Por isso eu não esperava. Vai ter de novo... Ah, ó. Já tem um Shambler aqui. Deixa eu dar um cê. Tá quase morrendo já. Morreu. Tá, esses daqui são de boa. Cadê? Cadê? É que deve ser o final, né? Sério que o... Soldadinho matou eu? Já matou o outro lá atrás, né? Ah, tem um foguete. Eu esqueço que eu pego as armas, né? Beleza. É, não tem muita vida no mapa também, né? Não peguei nenhum segredo. Eu não queria ter que jogar os mapas tudo no automático, sabe? Eu queria pelo menos encontrar um por... Mano, essa caixa no meio tá atrapalhando um pouco, velho. Olha aquele de primeiro também. Cara, e essa daqui? Como é que eu pego isso? Ah, tem uma coisinha aqui, ó. Só porque eu acho que eu não tô no final já, né? Falta uns 20 inimigos só. Mano, olha onde eu falo do bicho, velho. Mas ok. Ah, sério? Porra. Era pra ele ter caído. Que ódio. Tá, abre de alguma... Ah, saí daqui, ó. Cara, tem certeza. Apertar esse botão vai aparecer algum bicho aqui atrás. Aqui. Tá habilitado? Tem bicho ali não, velho. Claro que vai ter bicho ali. Tá, então acho que é isso, mano. Eu queria ter pegado algum segredo, mas... Fazer o quê, né? Cara, curte o mapa. Foi o mais longo até agora. Foi 20 minutos, mano.